A listrinha, antes de fazer a pintura, tá? E aí, eu vou fazer um pouquinho do verde oliva com laranja, pra ficar aqui, ó, mais escuro. E aí, eu vou deixar bem certinho aqui, ó, pra ficar no centro, tá? Essa parte de baixo, começo por ela pra ser mais escura. Aí, ele vai sumindo pra cá, não vai ficar tão escuro a parte de cima. Aí, eu deixo lá a listrinha. Ó, tá? Aí, eu continuo aqui. Por quê? Porque daí, aqui, olha, eu vou seguindo conforme eu fiz ali, tá? Se você tem medo de borrar, você vai usar uma fita crepe. Isso aqui, ó. Se você tem medo de borrar ali... Vai pôr uma fita crepe aqui, encaixou ali direitinho. Aí, você continua pra cá, tá? Esse listradinho aqui, ele não precisa ficar nítido, nítido, tá? E tem que tomar cuidado pra não abrir ele. Porque como ele é solto aqui no meio, ó, pode ser que a gente abra e dê errado, tá? Ó, é como se fosse uma cordinha de violão, né? Ele vai pra lá. Então, a gente tem que segurar ele aqui, ó, pra ele não sair do lugar, tá? Aí, eu vou tirar ele dali, ó. E vou continuar aqui. Coloco bem certinho. Coloco a fita crepe. Aí, venho seguindo os planos. Quando é listra, ó, você vai sempre no sentido da lista, tá? Aqui vai ter o botão, então, nem vou passar ali muito perto. Ó, essa parte aqui, ela vai ficar bem suave. Então, eu vou colocar aqui, ó, posicionar ele. Mas eu não vou fazer até o fim, eu vou deixar ele mais embaçadinho. Mais clarinho, tá? Coloco aqui, aí eu venho sumindo com ele, eu não vou fazer mais. Porque depois tem o outro lado, aí eu vou juntar aqui, tá? E nem sei se eu vou usar bastante, ó. Mas eu deixo assim, ó, sumidinho. Não deixo bem certinho, igual eu vim fazendo os outros ali, tá? E não deixo assim, ó. Vamos lá.